Continua preso o motorista que atropelou sete pessoas que saíram de uma festa. Ei, deixa eu falar pra vocês aqui. Não é o de Aparecida, não. Lá em Aparecida atropelaram o oito, lá no canteiro central. O motorista tá fugido. Polícia e nós também tamo atrás, pra saber esse negócio aí. Esse é outro caso, pessoal. Sete pessoas, quinze pessoas atropeladas no fim de semana aí, em duas levadas, né? Ao vivo aqui comigo o doutor Antônio Carlos Júnior, que é responsável por essa investigação. Então, boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. O que aconteceu ali? Que loucura é essa? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Então, eu tava comandando a central de flagrantes da cidade de Itaberaí no final de semana e nós fomos comunicados sobre esse atropelamento que havia ocorrido na cidade de Itaberaí, na saída pra Itapuranga. E, conforme as informações vieram da polícia militar, foi efetivada a prisão do condutor desse veículo e foi levado até a central de flagrantes pra procedimento e a lavratura do auto de prisão em flagrante. E o homem tava manguaçado? Tava. Eles estavam em uma festa ali na região e tanto as pessoas que parecem que circulavam pela via quanto o motorista e o motorista estava embriagado e acabou atropelando essas pessoas que estavam ali próximo à rodovia. E ele conhecia o pessoal? Ele ficou lá no local, tentou fugir? Como é que foi? Não. Parece que não eram conhecidos. Não estavam na mesma festa, no mesmo evento. Mas ele permaneceu durante o procedimento e ali na localidade e a polícia militar conseguiu efetivar a abordagem e a prisão em flagrante dele pela embriagueza volante e pela lesão provocada nas pessoas que estavam por ali. E agora ele deve ser indiciado por quais crimes, doutor? O iniciamento provisório que a gente fala nessa fase do inquérito policial será tipificado pelo artigo 36 do Código Transbrasileiro de embriagueza volante e pela lesão corporal culposa. Mas como eu disse, é uma tipificação provisória que após a perícia e o desencadear das demais fases da investigação pode inclusive ser alterada para outra capitulação jurídica. É, porque se ficar comprovada ali a questão da cana brava, da cachaça e tudo e tal, que isso, né, que ele assumiu o risco aí, pode dar um dólar eventual, né? Sim, a velocidade empregada, a maneira como ele estava conduzido inclusive pode levar a uma tentativa de homicídio por dólar eventual ao assumir o risco de produzir esses resultados. Aí em Itaberaí vocês pegaram o cara, aqui em Aparecida de Goiânia o cara atropelou oito no canteiro central, doutor, acredita? Então, aqui nós apreendemos ele e hoje foi realizada a audiência de custódia dele e o magistrado acabou concedendo liberdade provisória, porém, com o pagamento de uma fiança de um valor de oitenta mil reais. Nossa, Itaberaí está movimentado aí. O Fred teve aí, nós vamos mostrar aqui daqui a pouco o caso daquele rapaz da bicicleta que bateu no caminhão lá que viveu de novo. Você viu esse, né? Sim, sim. Muito bom, doutor. Muito obrigado, viu? Valeu pela disponibilidade. Cidade Alerta está sempre de portas abertas aqui. A Polícia Civil também fica à disposição para qualquer informação. Estamos aí, os meninos que têm o nosso contato, estamos à disposição sempre para prestar os esclarecimentos. Muito obrigado, doutor. Valeu. Obrigado.